Bom dia, gente! A aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre membrana plasmática e envoltórios celulares. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, páginas 24 e 26. Também vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 9, da questão 1 à questão 19. Então vamos lá, gente! Antes de começar a aula, já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 2, relacionado ao capítulo 3. Tem tudo a ver com a aula de hoje e eu quero que vocês descrevam as funções de todos os envoltórios celulares que a membrana plasmática possui. Nós vamos ver hoje essas funções em todos esses envoltórios, ok? Só que antes da gente falar sobre os envoltórios celulares, a gente precisa entender o que é uma membrana celular, né? A membrana plasmática, gente, ela é formada, né? Ela também é denominada de membrana lipoproteica. Por que membrana lipoproteica? Porque ela é formada de fosfolipídios, colesterol e proteínas, basicamente. E aí, gente, é muito importante a gente entender que a membrana, apesar de vista, né? Nos desenhos, com uma camada só, na verdade, ela possui uma dupla camada e uma dupla camada lipoproteica. Ou seja, uma dupla camada aonde vai ser formado por fosfolipídios. Ou seja, existem tanto, digamos que, efeitos lipídicos como hídricos na membrana. Então, substâncias que podem entrar dissolvidas por água e substâncias que podem entrar dissolvidas por lipídio. Obviamente que, pela membrana ter essa dupla camada de fosfolipídios, as substâncias que são dissolvidas em lipídio têm uma maior, né, digamos que, afinidade com essa membrana. Logo, tem uma maior permeabilidade, ok? Então, a gente diz que a membrana, ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Ou seja, ela que vai decidir o que entra e o que sai da célula, beleza? Outra característica dessa membrana, gente, é a questão fluida dela, né? E essa questão fluida dela foi justamente o que permitiu, obviamente, com processos evolutivos, o aparecimento, o surgimento nessa membrana dos envoltórios celulares. E estes envoltórios celulares é o que vão dar aderência, é o que vão dar permeabilidade ou não. Enfim, é o que vai constituir toda essa permeabilidade seletiva da membrana, beleza? Um adendo antes da gente começar a falar sobre os envoltórios celulares. Existem, tá, os transportes da membrana, que nós vamos estudar na próxima aula. Não confundir os transportes da membrana com os envoltórios celulares. Os envoltórios celulares são estruturas que vão auxiliar na adesão, coesão, nesse transporte. Porém, os tipos de transportes, eles passam pelos envoltórios celulares, porém, eles não têm relação, que eu digo, com o seu compiúdo, tá? Mas é importante a gente entender essa diferença. A gente entender que os envoltórios estão presentes na membrana e os tipos de transportes são as maneiras como as coisas vão entrar e sair da membrana, tá? Então, vamos lá. Nós temos, basicamente, um, dois, três, quatro, sete envoltórios celulares, tá? Existem outros, sim, só que os principais pra gente, os mais importantes nessa relação de constituir a membrana são esses sete que nós vamos ver hoje, tá? Existe um mais importante que o outro? Não. Se a gente for analisar de forma geral, não. Agora, se a gente for analisar em relação à sua função, obviamente, cada um vai ter uma função mais importante que a outra quando comparados, tá? Primeiro envoltório celular que a gente tem pra falar é o glicocálice. O glicocálice, gente, ele... como é que ele é construído? Ele é uma camada de carboidrato que vai se associar à camada de fosfolipídio e à proteína da membrana. Então, quando essa camada de carboidrato se associa ao fosfolipídio e à proteína da membrana, ele é denominado de glicocálice, tá? E aí, qual é a função desse glicocálice? Justamente formar, né, obter uma barreira física contra agentes externos, evitando que eles entrem. Porém, ele tem a capacidade de reconhecer substâncias, ou seja, reconhecimento celular, que vai possuir também a entrada de nutrientes e enzimas na célula, tá? Então, ao mesmo tempo que ele forma essa barreira física, ele tem a capacidade de fazer reconhecimento celular e, assim, permitir a entrada e saída de nutrientes e enzimas na célula. Beleza? Segundo tipo de envoltório celular é a parede celular. E aí, a gente vai ter três tipos básicos de parede celular, né? Nós temos, por exemplo, a parede celular das bactérias e senobactérias, que é formada de peptidioglicano. Nós temos a parede celular dos fungos, que é formada de quitina e algumas raras vezes de celulose. E temos a parede celular dos vegetais, que é formada de celulose, podendo ter liguina, peptina ali também, tá? Qual é a função dessa parede celular? Uma barreira a mais para proteger a célula. Também dando resistência à célula, no caso das células vegetais, tá bom? E aí, nós temos outro envoltório celular, que é o plasmodésimo, tá? Plasmodésimo. Qual é a função do plasmodésimo, né? Primeiro, vamos entender o que é o plasmodésimo. Plasmodésimo são pontes de contato entre a parede celular do vegetal e a célula, digamos assim. Só que como que é formado os plasmodésimos? Plasmodésimos, eles vão ser formados quando em determinados pedaços da parede celular do vegetal não sofrem depósito de celulose. Então, quando esses pedaços específicos não sofrem o depósito de celulose, ali não se forma a parede celular. Vai se formar o quê? Os plasmodésimos, que vão ser pontes de comunicação. É como se fossem pontes, né? Buratúneis na parede celular, que permite a conexão, permite a comunicação da membrana celular, ok? Então, para que esses plasmodésimos surjam, é necessário que em determinados pedaços da parede celular não ocorra depósito de celulose. Beleza? Aí há a formação de plasmodésimo, que são essas pontes de comunicação. Outra substância são os desmossomos. Desmossomos. O que são os desmossomos? Desmossomos são células, eles vão estar presentes entre as células epiteliais, tá? E a principal função deles é aumentar o poder de coesão entre a célula epiteliais, ou seja, formar aquela barreira de proteção, aquela primeira barreira de proteção contra agentes invasores, tá? Os outros três tipos de envoltórios celulares são envoltórios, digamos, mais ligados ao contato de mensagens, podemos dizer assim. São os nexons ou junções intercomunicantes, tá? Vocês vão ver vários livros chamando de nexons, outros de junções intercomunicantes, e nada mais são do que canais, tá? Que vão ser formados por duas proteínas da membrana. Ou seja, eu tenho a membrana plasmática, e aí eu vou ter duas proteínas que vão fazer, não vão deixar essa continuação da membrana, fazendo literalmente um túnel, um canal. Isso se chama nexons ou junções intercomunicantes. Pra que que serve? Passagem de nutrientes, passagens de mensagens, passagens de substâncias necessárias que entrem ou saiam da membrana. Obviamente que essas proteínas, essas duas membranas, essas duas proteínas que vão estar na membrana, vão ter controle sobre o que entra e o que sai, tá? Outra, outro envoltório celular são as interdigitações. As interdigitações, gente, vão ser pequenos encaixes, tá? Que vão aumentar também a coesão do tecido específico, aumentando a proteção. Porém, eles também vão aumentar a superfície de contato. Se eles têm uma, digamos, uma aglomeração ali, eles aumentam a superfície de contato, ou seja, aumenta a troca de nutrientes. E por último, nós temos as microvilosidades, que são dobras na membrana, tá? São dobras e projeções, tá? Com uma membrana toda dobrada, que aí, quando nós temos dobras, assim, a gente vai aumentar o quê? Vai aumentar o poder de absorção de nutrientes, o poder de absorção de substâncias. É o mesmo princípio do intestino. O intestino não é todo dobrado também? Pra quê? Pra aumentar essa superfície de contato. Vocês concordam comigo que se eu tenho uma linha reta, eu tenho menor superfície de contato do que se eu tenho ondulações? Então, o que que acontece? Aumentando a superfície de contato, eu tenho maior poder de absorver substâncias, nutrientes, seja o que for necessário. Ok? Então, gente, esses são os envoltórios celulares. A importância de cada um. Mais uma vez eu vou pedir, dá uma lida, faz, escreve, faz um resumo, pra ficar melhor, fico aguardando a atividade devolutiva. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.